Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo nesse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Um Curador Uma Hora. Só para explicar um pouco no que consiste esse canal, ele se trata de uma série de conversas com curadores e curadoras que trabalham no campo das artes visuais no Brasil. Ou seja, grosso modo, a gente tem profissionais que nascem no país e que trabalham, pessoas que nasceram fora do Brasil, que são estrangeiras e vivem no Brasil já há algum tempo, e pessoas que nasceram aqui no país também, que agora residem no exterior e trabalham das mais diversas formas. Esse projeto reúne uma ampla diversidade de depoimentos e de entendimentos sobre o que seria curadoria. Então, ele tem uma diversidade, claro, de fazeres, fazeres são muito diferentes, ele tem uma diversidade geracional, uma diversidade identitária e, um dado que eu acho que é muito importante e que às vezes faltam em outros projetos que pensam curadoria no Brasil, é uma diversidade regional, ou seja, curadores que literalmente moram do sul ao norte, do leste ao oeste do país. Bom, temos aqui hoje uma presença muito ilustre, queria agradecer aqui o tempo dele, a disponibilidade, o interesse de participar desse projeto também, e queria manter uma tradição aqui, queria pedir para ele se apresentar para a gente, por favor, para a gente poder começar. Bem, prazer participar do curador ou curadora por um dia, fiquei muito feliz do seu convite, com certeza. Meu nome é completo, é Emanuel José Franco Ferreira, quer dizer, na realidade, para a região norte é Emanuel, né? Eles colocaram um acento no ar, mas na realidade é Emanuel José Franco Ferreira, e depois, no início da carreira, eu reduzi o nome para Emanuel Franco, Emanuel Franco. Eu sou, eu nasci em Belém, mas o meu pai é uma família que nasceu no nordeste paraense, nas zonas do Salgado, na cidade chamada Vigia de Nazaré, onde a minha também infância, adolescência, teve também uma participação muito efetiva nessa cidade, porque nós íamos passar as férias, nós íamos em temporadas, enfim, para lá, para Vigia, onde meu pai tinha uma residência, a família tinha uma residência aí. Então, na realidade, eu fui criado nas marchas do rio Guajarabiri, na zona do Salgado. Então, tudo aquilo, aquela coisa ribeirinha, aquela paisagem, aquilo tudo, eu acredito que tenha influenciado muito na minha trajetória, essa convivência com essa região, com os rios, os furos, enfim. Tanto é que uma das primeiras exposições minha é o Meio de Ovos, que era uma série que eu fiz de cabaças, eram desenhos feitos pelas cabaças, que ficavam nas barucas, eu andava muito de bicicleta pelas trilhas e tudo, e ficava entusiasmado com aqueles chumaças que a gente chama de cabaças, uma interlaçando a outra. E, na realidade, a minha primeira exposição individual foi, com base no conteúdo, que foi voltado para essas cabaças, que eu chamei de Ovos, a série Ovos. Então, a minha infância toda teve essa participação muito efetiva nessa área ribeirinha do Nordeste Paraíso, que é o Salgado Paraíso. E, depois, a minha formação toda educacional em Belém, num bairro chamado de Jurunas, onde tinha uma paróquia em frente ao grupo escolar, tinha uma paróquia, que eu comecei as minhas atividades culturais lá. Então, lá tinha uma série de segmentos culturais, não só das artes plásticas, como elas chamavam, mas do teatro, da literatura, e eu participava de tudo isso. Inclusive, eu, na época, fui ator de teatro. E lá a gente era ator, era cenógrafo, era figurinista, até porteiro do espetáculo, bilheteiro a gente era. Então, passava por todas essas experiências culturais na época. Então, os primeiros desenhos que eu fiz foram mostrados lá. Eu convivi com muitos profissionais que, hoje em dia, participavam desses movimentos culturais em Belém, isso tudo foi uma palmação para mim. Quando eu fui fazer arquitetura, porque em Belém não tinha um curso de arte. A universidade, que foi criada nos anos 60, não tinha um curso de arte. Era arquitetura somente. Depois de ver a educação artística, eu fiz isso novamente. Então, como eu tinha um parente que fazia arquitetura e eu deslumbrava com os desenhos dele, porque os desenhos de apresentação dos projetos eram todos feitos, na maioria, a mão livre, com as técnicas de aquarela, de guache, de pastel. Isso tudo eu fui aprendendo com ele. E eu disse, poxa, eu vou fazer arquitetura, porque eu acho que é isso que eu quero. E fui fazer o curso de arquitetura. E, nesse curso de arquitetura, eu também tive grandes professores que eram especialistas nessas técnicas. Eu fui adquirindo conhecimento disso tudo. E, aí, quando eu me formei, eu não segui arquitetura, porque, na realidade, eu fui para lá pelos desenhos. E eu recebi um convite para uma assessoria cultural, então, Secretaria de Cultura, de Esportes e Turismo do Pará. E começou minha trajetória também a nível de gestão pública nessa área cultural. Então, ainda hoje, sou da Secretaria de Cultura. Eu exerço a função de diretor do Museu de Arte Sacra atual, nessa gestão atual. Mas eu passei por outras gestões, na Secretaria de Cultura. E isso me deu muito conhecimento, muita convivência também com grandes profissionais. Tanto na área das artes visuais, como na área do teatro, do cinema, da dança, então, essa bagagem toda, isso contribui muito para a minha formação, inclusive a formação cultural e curatorial. Porque eu lembro que, nos anos 1980, eu comecei esse exercício de curadoria, que era uma amostra, tudo é carnaval, onde nós percorríamos os bastidores das escolas de samba, os ateliês, os carnavalescos, enfim. E a exposição foi toda pautada nesse clima de carnaval. Então, foi a primeira experiência curatorial que eu tive na época. Então, é a minha aportação, assim, dentro do que eu tenho produzido em Belém. Ótimo. Emanuel, claro, obrigado aí pelo seu papo participar desse projeto. E acho que foi ótimo essa sua fala que já introduziu algumas questões. Eu sempre costumo começar perguntando para as pessoas como que era a relação delas com as artes, de maneira ampla, na infância, na adolescência. E acho que, de certa maneira, você já trouxe um pouco disso aí na sua fala. Agora, queria, então, fazer uma outra pergunta, que é o seguinte, queria que você me perguntasse um pouco, então, como que você enxerga o seu fazer enquanto artista? Eu sei que isso é uma pergunta cruel, eu sei que essa pergunta é muito ampla também, mas queria que você comentasse um pouco, porque, pelo que eu vi, a sua primeira experiência como artista visual, a sua primeira exposição, foi ali, mais ou menos, em 79, pelo que eu li, achando que foi um livro isso, gostei da internet em algum lugar. Então, eu queria que você comentasse um pouco, antes de a gente entrar no seu lado curador, gestor, etc., como que é a sua prática artística? Com quais linguagens você trabalha? Que questões te interessam também? Como é que é isso para você? Certo. Bem, como eu falei no início, esse meu conteúdo sempre foi voltado para essa realidade, eu diria, amazônica, quer dizer, essa realidade, uma amazônica em paraíso. Então, o meu olhar, a minha garimpagem, sempre foi voltada para esses elementos muito populares, muito, digamos assim, eu posso dizer, de raiz, para esse, onde eu fazia releituras daquilo que eu estava percebendo, e aprimorava cada vez mais a minha pesquisa de apresentação dentro desses elementos. Então, eu experimentava muito técnicas, eu ia buscar elementos, eu sou muito inquieto na minha posição. Eu procuro fazer um diferencial, ou seja, eu procuro ver coisas e criar coisas em cima daquilo não convencional. Então, isso tudo faz parte da minha trajetória, que é na questão dos desenhos, quando eu comecei, depois eu fui para uma pesquisa que até hoje eu permaneço, que são sobre a realidade das estradas, eu trabalho com as londas surradas de caminhão. E essa série surgiu quando eu recebi um convite para fazer uma exposição que era sobre o carro dos anjos, que é uma alegoria do Cílio de Nazaré. Então, era a grelha Teodoro Braga, do Cintur, e eu tenho aí o carro dos anjos. e eu dirigindo, como é que eu vou representar os anjos desse carro? Eu queria fugir daquela realidade do cetim, da asinha de crepô, que as criancinhas são vestidas, para ter uma representação mais nossa, aquela cor barrenta do nosso vírus, aquela cor ocre do nosso vírus. E eu dirigindo, quando eu vi aquela lona surrada de caminhão na estrada, eu disse, puxa, essa é a cor do nosso vírus. Aí comecei a pesquisar onde encontrar essa lona, já desgastada pelo tempo. Eu encontrei uma profissão de joaneiros. Os joaneiros são o que costumam e consertam as lonas nos postos de combustível, nas estradas. E eu comecei a coletar as lonas, os reforços de lonas, comecei a lavar, a ver o que ficava depois, tirar os intempéries, enfim, me apropriar das texturas que essa lona me oferecia, tanto na questão do desgaste, da cor, enfim, para fazer meus trabalhos. Eu fui o Cabo dos Anjos com essa lona. E comecei a trabalhar a minha trajetória que eu chamo de trajetos da poeira, com essa zona surrada, de caminhão, e a realidade das estradas. Aí comecei a percorrer as estradas, a entrar nos restaurantes, nas borracharias, nas comunidades beiras de estradas, para poder fazer um trabalho que tivesse também um recorte de tudo isso, dessa realidade, do cotidiano das estradas. e isso me levou a fazer uma sala especial do Aspará, a convite do Edwin Rock, que foi poeira. A minha curadoria foi atrás de artistas de beira de estrada. Então, percorri as BRs, as PA, não sei quanto, atrás de artistas que produziam nas comunidades de beira de estrada. E eu fiz essa série chamada de poeira. Descobri o artista. Foi uma coisa muito, muito legal. O que eu tinha feito antes, o Construção do Imaginário Ribeirinho, que eram artistas de beira de rio. Eu percorri 18 municípios de beira de rio no Pará, atrás de artistas que produziam nessas cidades ribeirinhas. Depois fiz poeira de beira de estrada, depois fiz suburbano, que são artistas que se apropriaram da realidade suburbana. Mas, em outros locais, eu pude continuar essa trajetória de pesquisa curatorial com esses elementos. E também a história como artista. E apropriando desses elementos. Porque, até hoje, essa garimpagem em cima de tudo isso. É, isso é interessante porque isso também denota como que o seu processo de pesquisa como artista, o seu processo de pesquisa como curador se misturam. Então, tem uma espécie de... misturas de interesses, de tópicos, de materiais, enfim. Mas, para frente, quando a gente for falar sobre essas salas especiais do Arte Pará, acho que pode voltar um pouco a tocar nisso. Eu queria te perguntar, então, já que você comentou aí muito brevemente na sua apresentação, eu queria te perguntar como que é essa sua relação com a... Acho que comecei a pensar sobre isso, uma relação com a arquitetura, né? No caso, como você falou aí agora, você graduou em arquitetura, não havia uma graduação em artes visuais, como você falou, e você deu aula, se eu entendi corretamente, um tempo também de arquitetura, enfim. Então, eu queria te perguntar um pouco como que é essa relação para você com a arquitetura e mais do que isso, né? como que é a relação para você também, como que era a relação, né? Com o ensino, qual que é a importância do ensino para a sua reflexão intelectual e para a sua reflexão como curador também? Ah, ótimo. Isso, nos anos 90, né? Eu fui convidado para a Universidade da Amazônia, para dar aula de uma disciplina chamada desenho plástico, que não era mais era do que aquela disciplina que eu me entusiasmei quando fui fazer arquitetura. E aí comecei a dar aula de desenho a munílio, de desenho de observação, enfim, que naquela época estava muito em volta a essa técnica ainda de apresentação. Hoje é tudo computador, tudo eletrônico, enfim, mas ainda naquela época tinha disciplina para desenho de observação, etc. Foi quando eu comecei a o ensino, a questão da minha experiência de ensino em arquitetura. E logo depois foi criada uma matéria chamada Projeto da Forma. E aí segui essa matéria onde você trabalhava com a releitura da forma do cotidiano para arquitetura. Então, além das formas geométricas, planas, tridimensionais, a gente trabalhava com as formas orgânicas, as formas do cotidiano, as formas naturais para desortamento da forma arquitetônica. É uma coisa muito interessante isso, porque o aluno, a gente selecionava objetos, fazia uma pesquisa de objetos e o aluno começava a trabalhar aquela forma, aquele desobramento para gerar realmente o contexto arquitetônico. Então, essa experiência também de você trabalhar com esses elementos naturais, a transformação desses elementos com um sentido mais gráfico, com um sentido mais arquitetônico, é uma trajetória muito interessante, porque você começa a ter uma noção formal da coisa, essa terceira dimensão, como é que isso vai proporcionar, como é que isso vai ter um resultado a nível muito mais abrangente de arquitetura, enfim. E essa abertura do olhar, essa coisa de observação. isso tudo lhe dá uma experiência muito grande de observação. Quando eu fazia teatro, na época, eu fui muito estimulado de dizer que o ator tinha que ser observador da sua própria sombra. Eu achava que também um arquiteto, profissional, um artista, tinha que ser observador mesmo, investigador do seu dia a dia, das coisas, dizer para os alunos, quando vocês entrarem num espaço qualquer, você vai num shopping, às vezes vai num shopping, você vai para comprar, passear, ficar, etc. entre com um olhar de arquitetura, um olhar crítico, tanto positivo como negativo, investigue as coisas, porque a coisa prática é muito sanitária. Isso tudo repassava e a gente conseguia ter resultados muito eficazes de elementos formais. E essa matéria com a mudança de direção da universidade, essa matéria foi extinta porque, em 2015, eu saí da universidade, aposentei, etc. mas eu acho que esse legado deixou muita coisa importante de observação, tanto para mim quanto para os alunos. Agora, antes de a gente começar a falar de um projeto que você comandava nessa mesma universidade, eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre uma coisa que você falou um pouco antes, que é sobre essa primeira curadoria que você fez em 1987, sobre carnaval na Galeria Teodoro Braga. Eu queria entender um pouco como foi a concepção da exposição e como é também que, nesse momento, em 1987, você e a comunidade artística, digamos assim, em Belém, lidava com o termo curadoria, ou seja, você se intitulou curador, alguém que chamou de curador, qual termo era usado nesse período? Eu tenho aprendido muito nessas entrevistas, claro, com curadores gerações anteriores à minha, que o termo curadoria não era muito usado na época. Assim, na época, não sei nem se a gente usou esse termo de curador, porque, na realidade, a gente foi um planejador da mostra, a gente foi um organizador da mostra, inclusive fui eu e cadê o Obato, que é um artista paraíso, paraíso também, e a gente queria, a gente queria, era mês de fevereiro, mês de carnaval, e mostrar, a galera mostrasse alguma coisa dessa trajetória do carnaval paraíso, história do carnaval paraíso, do carnaval de rua, do Pará, e a gente dividiu a padronia, a organização em três momentos, o carnaval do salão, o carnaval de rua, dos mascarados, enfim, e os grandes bairros, os grandes concursos de fantasia, etc. Então, a galeria foi dividida nisso. Então, nós percorrimos ateliês, nós percorremos casa de sinórias que eram baranas, nós percorremos escolas de samba, enfim, foi uma trajetória assim, muito interessante, porque a gente começou, e logo ver aquele material, e como conjugar isso, como montar essa sala, e além da questão musical também, como é que seria o fundo dessa exposição, seria com compositores paraenses, carnavalescos paraenses, autores paraenses, enfim, homenageando alguém nessa trajetória, e também desenhos de carnavalescos, a gente foi coletando para fazer também nas paredes, uma amostra desses desenhos de carnaval, porque naquela época, nos anos 80, o carnaval de Belém passou por um momento que era um momento de muita influência do carnaval carioca. As escolas de samba tomaram aqui uma grandiosidade enorme de grandes alegorias, e adereços, enfim, me parecia, na época, cópia, já se, dessa questão do carnaval carioca, nos outros cintos, entendeu? Então, isso tudo fez com que tivesse interesse por essa exposição. e aí o público, a galeria teve uma receptividade, a amostra ficou todo o período de carnaval, com muito mais amém, enfim, e foi um sucesso, foi uma experiência nova minha de olhar e de percurso por esses elementos que até hoje eu faço. Eu tenho que fazer uma curadoria onde eu tenho que estar em loco, eu tenho que estar vendo, eu tenho que estar percorrendo, e eu acho que o objeto que você vai mostrar, a essência que você vai mostrar, hoje em dia, para mim, é muito marcante essa garimpagem nova. Agora, queria que você contasse um pouquinho, então, Emanuel, sobre um projeto que, enfim, eu nunca cheguei a visitar, mas desde que comecei a estudar arte, ali em 2004, eu lia muito sobre isso na internet, eu lia a chamada Berta, ele, claro que é o salão de pequenos formatos, né? Claro! Tensa, assim, 94, 2015, e eu tenho que falar isso publicamente aqui para ter isso gravado também, que é importante, e quem me chamou a atenção e falou assim, não, você tem que entrevistar o Emanuel, porque ele é essencial para o projeto, por causa do salão, foi o Orlando Maneschi, né? O Orlando falou, não, você tem que entrevistar, ele é muito importante. Com certeza! O salão era muito maravilhoso, para todo mundo, a gente cresceu querendo entrar no salão e participando do salão, então eu queria que você contasse um pouquinho, assim, de onde nasceu a sua ideia de criar esse salão e como é que foram ali os primeiros anos do projeto, né? Porque foram 21 anos de salão, né, Emanuel? Isso, foram 21 anos. Bem, eu fui convidado, olha como defensor de arquitetura, eu fui convidado para coordenar a Galeria de Arte da Unama, Galeria de Arte da Unama, que foi criada em 2004, e essa galeria, nós propusemos, tinha um conselho curador e um conselho cultural na universidade, onde a gente discutia o que seria, digamos assim, viável para essa galeria, as exposições, os editais, enfim, isso tudo ficou na minha responsabilidade de tocar como coordenador desta galeria. E nessa, nesses encontros, né, de conselho, eu tinha sugerido que a gente criasse um salão onde pudesse ser valorizado as produções de pequenas dimensões. Produções que, às vezes, ficavam gavetadas ou ficavam somente em circuito de galeria, de marchandes, colecionadores, e que o público não via isso. E aí, eles toparam, aceitaram, e a gente foi, criou o salão em muito pequenos formatos. Na primeira versão, o que acontecia? Eu tinha muitos catálogos já que eu recebia de produções nacionais, e eu tinha que mandar a ficha de inscrição para esses artistas, porque o salão nasceu na SOMAP, né? E era tudo correio, enfim, eu pegava o endereço do Iapó, que é o XUMI, de artistas que produziam e mandava a ficha de inscrição do salão. E nós tivemos, no primeiro salão, 153 inscritos. já na primeira versão, isso, não tinha e-mail, não tinha nada, quer dizer, era tudo ainda muito pelo correio, ficha de inscrição. e eu convidei para o Júlio, na época, Beatriz Milhazes, né? Na primeira versão, enfim, e outras pessoas que, no decorrer do salão, vieram para contribuir a nível de... Não vou citar nomes porque foram muitos curadores e muitos críticos de arte, não só do Pará, mas nacional que eu consegui trazer para participar do salão, para fazer uma programação paralela ao salão. Isso foi crescendo porque, nas últimas versões, a gente já teve quase 2 mil inscritos, entendeu? O salão estava aí de uma maneira muito eficaz, muito relevante à nível nacional. E hoje, eu ia no Brasil todo participar de comissões, participar de outras coisas. Ah, o salão, pequenos formatos, você é um curador. Um salão muito bem falado a nível nacional, né? Eu acho que eu contribuí muito, assim, claro, a universidade me deu essa oportunidade, todos os colegas, artistas, professores também contribuíram muito para esse salão. Faz muita falta esse salão. Agora, me conta uma coisa, então, deixa eu te fazer uma pergunta. como o salão durou entre 1994 e 2015, eu queria que você me contasse um pouquinho, Manuel, o que mudou, o que você acha que mudou nesse período quanto ao perfil dos artistas, quanto à participação de várias regiões do Brasil, quanto, sei lá, a maneira que as pessoas se inscreviam no salão, que mudanças você conseguiu perceber nesses 20 anos, 21? Engraçado, nas primeiras versões do salão, a gente teve uma participação, além dos paraíso, evidentemente, a gente teve uma passão muito eficaz de artistas do sul, sul e sudeste, ou seja, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, e eu sentia muita falta da participação de artistas do nordeste e de outras regiões do norte. Eu procurava, cada vez mais, incentivar e ter relações, intercâmbio com essas produções dessas regiões para que o salão pudesse ficar mais abrangente a nível nacional, entendeu? E também o conhecimento da produção desses artistas dessas regiões. E, com o tempo, fui conseguindo. Aí comecei a ter adeptos do Amazonas, de Roraima, enfim, Acre, Maranhão, o Nordeste, enfim, Pernambuco, participando muito efetivamente do salão. E isso fez com que a gente pudesse ter um panorama da evolução em pequenos formatos, no caso, porque eu tive um acompanhamento, da produção da arte contemporânea, porque, cada vez mais, no salão, eu colocava uma modalidade nova. Então, aí veio a... veio a... a vídeo-instalação, que era um minuto somente, quer dizer, a pessoa tinha que um minuto para conceder o vídeo. a instalação, um metro público, um por um por um, que existia como esse formato, em pequeno formato. E aí, faltou fazer a performance, alguém me dizia brincando, tanto que ser uma performance de anãozinho, em pequeno formato. Aquela brincadeira toda. a gente ia, inclusive, colocar, embutir essa modalidade dentro de um tempo reduzido de performance, que teve também, mas aí, no salão, terminou, a gente não conseguiu atingir essa modalidade. Mas outras, instalação, objetos, enfim, isso tudo, a gente conseguiu trazer para o salão. Agora, além da sua experiência no salão, você também cuidou da programação da Galeria Graça Landeira, é isso mesmo, não é? Isso. Eu queria que você comentasse um pouco, como é que foi isso para você? Também, eu fiz uma, a programação da Graça Landeira, também quis fazer um circuito nacional. então, eu trouxe muitos artistas de outros estados, de outra produção, de outros circuitos de produção, perdão, para a galeria, isso constituía um acervo, porque cada artista participava, a gente trazia, a gente dava hospedagem, alimentação, etc. Isso, ele contribuía com a atuação de uma obra com acervo. E hoje, a gente tem, a universidade tem um acervo muito valoroso. Boas artistas, artistas que nós estamos em evidência, nós estamos produzindo, tem acervo na Universidade da Amazônia. Esse acervo, que bom que a nova gestão da universidade, o novo grupo, está conservando o acervo, tem a parte de conservação, estão tentando manter isso, isso é muito bom, dessa preservação, do PP de todo esse tempo. Agora, me dá uns exemplos de artistas que você, de artistas e disposições que te marcaram desse período. Tem algumas que você lembra assim com... são muitos, porque, na realidade, além de artistas paraenses, como Dino Oliveira, Emônio Nassá, Marconi Morreira, Gerardo Teixeira, Jorge Gerardo, um time enorme, Inamato, são artistas eficazes na produção palaiense. A gente trouxe grupos, por exemplo, de artistas da Bahia, trouxe grupos de Pernambuco, entendeu? Mosqueta, a... Enfim, eu estou... Eu vou até falhar, porque, na realidade, foram pessoas assim que... de muita relevância para a galeria. eu teria que ter feito uma lista, mas, na realidade, se for... Eu vou ter que fazer uma listada para poder colocar, mas foram grandes nomes da produção nacional que tiveram aí com a gente. Ótimo. Agora, você comentou uma coisa aí sobre o Salão de Pequenos Formatos, que eu achei interessante. que você comentou que você sentia falta de uma adesão muito forte do Sul e do Sudeste, que sentia falta da inscrição de pessoas do Nordeste e outras pessoas e outros estados do Norte do Brasil. E aí, teve um evento que você organizou um outro salão em Macapá, de 2004, 2006. Eu queria que você contasse... Eu queria que você fazia duas perguntas em uma. Eu queria que você contasse um pouco o que foi esse salão. Eu queria que você contasse também como que você enxerga a produção de arte de Belém do Pará e do Pará diálogo com outros estados do Norte, entende? Eu percebo muito nas entrevistas que algumas capitais do Brasil são muito conectadas com outras capitais da mesma região e outras capitais do Brasil não. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. até aí eu vou começar ainda pela experiência que eu fui convidado para ser parte da comissão de seleção de salão de Macapá. E nessa experiência, digamos assim, eu logo depois fui convidado para uma curadoria de uma sala especial de salão e que era um artista local que eles estavam querendo fazer na Galeria Antônio Munós essa apresentação desse artista local. e eu voltei para poder fazer essa curadoria. Quando eu cheguei no ateliê dele, a intenção, por exemplo, da organização do salão era mostrar a posição que ele vinha mostrando em Macapá e tudo, e tudo certo. Mas quando eu cheguei no ateliê dele, eu, com essa minha inquietude, eu disse, eu quero, eu queria ver umas coisas tuas, entendeu? Aí ele ficou deslumbrado porque eu já estava sentado naquele chão da casa dele, já tinha, estava muito íntimo já para poder colher as coisas. E eu disse, o que é que você tem além dessa produção? Você tem alguma coisa, mas... E ele foi e tirou de barra da cama dele. roubos de pintura, de desenhos assim, maravilhosos. Poxa, é isso que eu vou mostrar, entendeu? E aí surpreendeu todo mundo porque todo mundo esperava aquela coisa muito comercial que estava em voga, que ele fazia, até passou manutenção. Então, uma coisa aí, sabe, eu não mostro isso porque as pessoas não gostam, não entendem, não estão entendendo, não estão muito legal no mercado, etc. E eu acabei mostrando, fiz essa sala com esses recortes, essa produção desse artista de Macapá, ou seja, foi mais uma viagem curatorial, quer dizer, uma inquietude curatorial de querer ver as coisas. e eu quero voltar atrás que quando eu fiz construção do imaginário ribeirinho, eu fui para uma cidade chamada São Caetano de Oliveiras e eu estava andando na rua no carro, quando eu parei eu vi umas formas tridimensionais de pandeiros na fachada de uma casa modesta, aquelas formas diferenciadas. Aí eu disse para o carro, para ela. Aí eu entrei e disse que tinha uma senhora e disse quem produz esses elementos aqui? Ela disse meu marido ele está e disse não encapar a pesca, mas está voltando. E aí ele faz paneiros, paneiros, esse paneiro multiplicador, essa forma de paneiro, cestos. Mas nas horas vagas ele produzia essas coisas tridimensionais fantásticas de doar. Então é isso. Eu esperei e fui à noite e disse ninguém gosta por aqui, quer me falar dele, já com idade. Eu disse não, mas eu adorei. Eu quero me convidar, eu quero me levar essas obras para uma sala especial que eu expliquei para ele e montei no MEP, no Museu do Arte Pará, no Museu Histórico do Pará, essa instalação que teve uma iluminação também apropriada para isso, desses paneiros todos, ligado também às gaças de madeira rústica que eu via. Então isso tudo faz aquilo que eu estou querendo te dizer em relação ao artista de Macapá, de descobrir coisas que essa minha inquietude, acho que o Orlando sabe, o pessoal sabe, todo mundo, que eu tenho uma coisa pela arte popular, pela coisa popular, mas dentro de um prisma da forma mais contemporânea desse popular, entende? dessa forma mais diferenciada, dessa produção que não é vista, que é desacreditada pelas pessoas, porque tem uma coisa que diz a produção cresce em PG e as pessoas em PA professores. Então, eu gosto dessa aventura de descobrir coisas que são muito mais avançadas e que vêm de uma pureza, essa pureza maravilhosa desse artista. Descobri vários artistas dessa maneira. Então, é isso. E agora, a outra coisa... Eu te perguntei, eu preciso falar um pouquinho, como você enxerga essa relação entre os estados do norte do Brasil, entre Paranhas, entendeu? Tá. Assim, eu sou muito sincero, dentro do norte, eu não quero ser barista, mas dentro da região norte, eu acredito que Belém seja o núcleo de maior evidência na produção contemporânea, entendeu? Tanto na questão dessa vertente, mas eu chamaria desse termo das artes plásticas, enfim, hoje artes visuais, enfim, como na fotografia, fotografia paraíse, que, no momento de Deus, é maravilhosa. Então, em Belém, eu acho que está muito mais, né? Depois, a gente vem com Manaus, com Amazonas, enfim, mas eu sinto muita falta dessa produção dos outros estados da região, como Acre, Roraima, Rondônia, 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 mas voltando para o Nordeste, eu acredito que eu espero, assim, esperava muito mais coisas dentro desse olhar mais atual, dessa pesquisa mais atual, entendeu? a coisa está muito voltada muito para o paisagismo ainda, para a coisa decorativa, para a produção que você quer, muito mais comercial dentro desse mundo, certo? e eu sentia muito falta isso no salão de pequenos formatos, então, quando vem uma obra dessa região muito mais diferenciada, a gente fica muito contente, porque é uma pesquisa desse âmbito, assim, assim também dentro da produção maior, em grandes dimensões, né? É isso. Agora, mas você acha que há um intercâmbio entre os agentes da cultura, digamos assim, curadores, artistas, gestores, etc., entre os estados do norte do Brasil? Você sente, já que essa experiência, né, Manuel? É tão ampla, já que há décadas trabalhando na área, você sente que há um intercâmbio real entre pares e de viagens e afins? Não, eu não vejo um intercâmbio favorável dentro do circuito ou da cadeia produtiva dos estados, assim, né? Isso aqui muito me incomoda, né? Porque a gente não tem esse intercâmbio, parece que nós somos muito distantes, né? Dentro desse panorama que poderia ser muito mais fortificado de intercâmbio, de produção, até, digamos assim, eu participando do salão de pequenos formatos, participando também de várias versões, como o Júlio, como o artista convidado do Arte Pará ou de outros salões assim do Nordeste, eu sinto muito a falta desse intercâmbio, né? Eu sei que em Manaus tem um grupo muito bom de produção, Tenho amigos assim produzindo em Manaus, mas eu sinto falta desse vínculo, né? Parece que essa distância geográfica, eu não sei o que acontece, mas isso dificulta muito esse intercâmbio. Aquela questão de curatorial, a gente tem que fazer um trabalho curatorial muito mais eficaz com essas regiões. É isso que eu vejo, é isso que eu sinto, que não me traz nada de retorno satisfatório essa, digamos assim, essa não empatia pela essa produção, entendeu? Por esse intercâmbio. Agora, queria prosseguir aqui e te perguntar agora sim sobre o Arte Pará, curadorias que você fez dentro do Arte Pará, porque tem uma coisa dos seus projetos que você apontou aí agora que eu acho que faz total sentido e realmente me chamou a atenção comparando com todos os outros curadores que eu entrevistei até agora, que é uma maneira como tu consegue lidar com artistas muito diversos, né? Então, você tem trabalhos de exposição que lidam com artistas que operam dentro de uma lógica que a gente convencionou chamar de arte contemporânea, você tem artistas também que lidam com fotografia, a gente já vai falar sobre isso, e você tem essa série de projetos que você faz, acabou de contar aí, com artistas e, enfim, pessoas que talvez nem se denominem artistas, talvez se chamem com todos os problemas da palavra artesãos, criadores de coisas, etc., acho que essas exposições do Arte Pará são muito exemplares, né? Essa do Imaginário Ribeirinho, em 2004, o Poeira, em 2006, o Portopô, em 2008, desculpa, em 2007, e o Suburbano, em 2008. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre cada uma dessas exposições, que você contasse também como que era, como é que se dava o seu processo de pesquisa. Você acabou de relatar uma coisa incrível aí, você viajar, encontrar artistas na beira da estrada, ver uma imagem, parar o carro, sair, conversar. Então, como é que esse processo seu de pesquisa, que ele é muito, naquele momento da história era assim também, muito inloco, muito um para um, assim? Bem, quando eu fui convidado, na época, em 2004, a curadoria do Marcos Lontem, do Arte do Pará, e eu fui convidado para criar uma sala especial, que tivesse uma, que eu desse uma ideia, digamos, na sala. E eu sugeri essa proposta, que eles aceitaram, de fazer essa investigação, de fazer essa garimpagem por essa região, por essa região, as ribeirinhas, porque eu fiz um mapeamento para eles, de que eu queria percorrer o Marajó, a região do Salgado, a região do Baixo Tocantins, eu fui até São Tarene, Monte Alegre, isso tudo, além de dois momentos, assim, uma, duas intenções, uma, de eu descobrir artistas e ver esse material para poder compor a sala, entendeu? E, ao mesmo tempo, eu acho que ali estava um artista querendo fazer um trabalho ou elaborar situações visuais naquilo que ele estava percorrendo. Eu explico, porque quando você chega em Monte Alegre e encontra alguém que produz os bichinhos de balada, aí você fica pensando, poxa, uma produção maravilhosa, e você esbarra com as placas ou as barras de balada, daquela seringa, enfim, você fica imaginando que aquilo pode ser um elemento visual conjugado com aquela produção, porque eu queria mostrar a essência daquela produção. Como é que eu vou trazer de Monte Alegre essas barras de seringa, de balada, enfim, para a minha sala? Eu consegui. Aí a minha montagem da instalação eram os brinquedos saindo daquela essência, daquela borracha, daquela seringa. Então, na realidade, eu também me apropiei daquele objeto, daquela obra, daquele artista para criar situações, como no caso dos pássaros feitos em madeira, desse artista lá da estrada de Coruçá, ele faz aqueles animais e pinta, digamos assim, original, ele faz a garça, pinta de vermelho, ou de branco, faz os guarajos de vermelho, enfim, mas eu vi os pássaros só na madeira, né? E eu disse, não, isso é maravilhoso, eu quero só na madeira, eu quero material pelo material. e tanto é que eu criei onde as garças subiam naquele nepe, né? Ele sobrevoava aquelas salas todas, formando uma grande recuada, né? Que foi uma maneira de apresentar o trabalho do Elias, que é um artista chamado Elias do Mar. E aí entrou toda uma proposta de apresentação desse trabalho que, para mim, já era um grande exercício, entendeu? Eu tinha que mostrar uma sala, não podia ficar, colocar aquelas garcinhas na parede, né? Dentro de uma postura muito tradicional de exposição. Eu queria aventurar, né? Então, isso deu bom resultado, tanto os paneiros como as garças, como, enfim, os outros objetos que eu consegui trazer. No caso da poeira que eu levei, foi um grupo de Macapá, no Ucum, que eu levei a instalação, e nós montamos aquelas cruzes de beira de estradas, várias sepulturas, então, a pessoa percorriu a galeria com aquelas sepulturasinhas, né? os mozuleozinhos de beira de estrada, enfim, foi muito, assim, arrogante. E as fotos da Paula Sampaio, do Miguel, do Michel Pinho, da Poeira, eu introduzi junto com os para-choques, com as, com os vidros de caminhão, né? Quer dizer, então, era uma viagem, assim, que deu bons resultados, assim, a nível de apresentar o trabalho, não desmerecendo essa produção, mas também fortalecendo um pouco a produção, entendeu? E o suburbano foi a mesma coisa, né? Quer dizer, quem está produzindo coisas derivadas do suburbano, Marinaldo Santos, um Jair Tagore, pintando coisas suburbanas, né? E aí eu comecei a ir atrás desses elementos, entendeu? Eu via muitas fotografias, eu ia muito atrás de fotógrafos, eu queria ver o que eu queria mostrar naquela coisa, e até hoje eu faço isso. Por exemplo, agora, na exposição recente do que nós estamos aí no Encharcada, que mostra essa essência da Belém, da chuva e tudo, eu queria mostrar uma fotografia que mostrasse esses elementos da influência da maré, da enchente, enfim, que é muito peculiar na nossa cidade, e introduzir outros elementos que fazem parte desse contexto. São essas caminhadas curatoriais que eu faço, que às vezes me satisfaz, como curador, como artista, eu sou muito quieto, eu gosto de fazer a coisa que tenha bom resultado. agora, sem querer fazer uma pergunta muito terapêutica, sem querer apagar de psicólogo aqui, mas de onde você acha que vem o seu interesse por essa produção? Porque, assim, eu já entrevistei mais de 100 curadores e pouquíssimas pessoas me falam dessa produção de arte também, no caso, queira chamar dessa produção de imagem, de objetos, enfim, com a mesma paixão que você fala. Então, de onde você acha que vem esse... esse interesse na viagem, nesses encontros inesperados, enfim, não sei se você consegue localizar isso em algum lugar. Bem, são duas coisas. A primeira, eu falei pela minha essência de infância, adolescência, no interior, vendo essas coisas, enfim, participando disso tudo. E também participando de grupos folclóricos, de grupos populares, enfim, era muito comum na minha vida isso. E a outra, por incrível que pareça, eu acho que nasceu do teatro. Porque, na década de 60, começou a televisão em Belém e a gente vinha esses programas assim de... praticamente, as peças do teatro eram gravadas, depois passadas em videotape, nessas coisas todas. E eu deslumbrava com aquilo. E nós morávamos numa casa onde tinha a parte da frente, uma escadaria, eu morava na parte de cima, mas aquela escadaria fazia parte da nossa casa. E eu montava cenas com aquilo, eu fazia cenários, eu via aquilo e reproduzia aquilo. Eu estou muito sincero, eu até eu vestia roupas das minhas tias, eu me vestia das grandes damas históricas, aquela coisa toda. com a influência do teatro, enfim. E a meninada toda ia participar, eu enfeitava, eu trazia vasos, plantas, eu ia para a rua, porque a nossa rua não era asfaltada ainda, era uma rua que tinha mato, eu trazia os galhos, as coisas, enchia aquele acesso de casa nessa cenografia para poder ilustrar aquilo. Então, essa essa inquietude, eu acho que também veio muito do teatro, da minha convivência com o teatro. Eu cheguei a fazer dois anos de escola de teatro e eu participava como ator em Belém. Fiz até uma ponta no Valé Brasil com o Zé Vilk, com o Zé Vilk, na época, muito saudoso isso. Eu fiz um feirante, tudo, e logo depois, nos anos 2000, eu fiz um personagem no Araguaia, com a Inspiração com o Silêncio, com a Françoise de Porto, com o grande Morte do Nascimento, enfim, uma montagem, eu como ator, fiz várias montagens como ator em Belém, participando, e isso tudo é um exercício do olhar. Você quer queira que não, o teatro lhe traz esse exercício do olhar muito grande. E aí, esse dia-a-dia, meus filhos, minha mulher me dizem, eu viajo muito pela estrada, então, na hora, eles já sabem que eu posso parar o carro a qualquer hora para buscar alguma coisa. Eu não mostrei para você, mas aí, mais ou menos, há dois anos atrás, eu estou fazendo uma série que é chamada de sombras nada mais. Aquela música, eu comecei a fotografar com o celular momentos de sombra, de objetos, onde eu volto olhando uma coisa interessante de sombra, e isso eu fiz uma coleta, eu tive um acervo muito grande disso. E há, mais ou menos, antes da pandemia, eu comecei a fazer o abstrato oculto. que eram fotografias de coisas, de muros desgastados, onde eu vi um objeto, aquela brincadeirinha, olha, te lembra aquela brincadeirinha de nuvem? Olha, parece um carneirinho na nuvem, eu estou vendo, não sei o que. Eu comecei a fotografar essas coisas desgastadas, de muro, de calçada, de onde eu vou, eu paro, e vejo uma coisa interessante que está surgindo o abstrato oculto, que é uma nova série, assim, celular mesmo, assim, um compromisso fotográfico, mas com esse registro que eu tenho do exercício de olhar, né? Então, eu sou muito inquieto, assim, para essas coisas, eu ando já observador, assim, e a nossa região é muito favorável, se você pega um barco desse, atravessa aí o rio Guamá, para as ilhas, enfim, você vê muita coisa diferenciada, né? Então, uma vez, a gente estava viajando, o Tadeu Quarelli veio para o Júlio do Arte Pará, eu participava do Júlio, aí o Tadeu queria ir no Marajó, aproveitou, estava de Belém, a gente pegou o barco para o Marajó, foi até João, Manos, tudo, e o Tadeu, assim, ficou surpreso de a gente percorrer esse rio que parece mar, né? Essa coisa de água doce, nossa, que é um grande rio, né? Que, às vezes, você, quando viaja para o Marajó, você não vê a margem, né? Então, parece aqui um mar, na verdade, aquilo é um rio, né? Um rio amazônico, quer dizer, coisa. Então, isso aqui, eu, na realidade, eu percorro muito esses lugares a nível de investigação e de coleta de material que eu trabalho. Ótimo. Não, então, temos aqui um curador ator, né? Eu acho que eu lembro da sequência com o Ferain, do Bye Bye Brasil, e o Bye Bye Brasil recentemente. Eu acho que eu lembro, assim. E, claro, só para comentar um pouco aqui, quem está gravando também, que não são só esses projetos com Arte Pará que você faz que demonstram esse seu interesse, né? Pela produção de, enfim, ampla do que, de uma concepção ampla do que poderia ser arte, né? Tem exposição que você faz, por exemplo, em torno de artefatos de Miriti, né? Começa girando lá de Miriti, E o currículo tem alguns, vários outros projetos que você lida com essa ideia de artefato, né? Como está escrito lá mesmo, né? Agora, eu fiquei interessado, Emanuel, em tirar essa roda, digamos assim, perguntar sobre um outro aspecto de sua produção como curador que tem a ver com uma coisa que você falou aí agora, que é com a fotografia. Então, me chama a atenção que você tem várias exposições sobre fotografia e até onde eu entendi nessas exposições coletivas como essa do Arte Pará, né? Você também incluía a fotografia. eu queria que você comentasse um pouco como que é a sua relação com a fotografia e como que é o processo de curar exposições que são só de fotografia, né? Porque é muito diferente. Eu sei também que, claro, no Pará, por diversas razões, como pelo Fato Ativa, por exemplo, a fotografia tem um lugar muito central na produção artística, né? Ah, tá. Quando eu comecei... nós começamos... eu comecei um processo de fotografia nessas curadorias na estação das docas, né? Na gestão anterior, e também no Magal das Graças, que era um armazém de tempo. E aí, eles me propuseram para... fez uma proposta de fazer exposição na área da fotografia. Então, o que é que eu fazia? Eu escolhi um tema, assim, eu achava que podia ser desenvolvido. Por exemplo, A Inocência que Vem dos Rios. Foi uma sala que eu fiz. Eu queria mostrar a inocência que vem dos rios, essa realidade do garotinho, da menininha de beira de rio, né? Muito comum nós, com essa área ribeirinha. Eu queria mostrar esse universo do garotinho de beira de rio, entendeu? E aí, como eu tenho assim, eu tenho uma amizade muito grande, uma relação muito grande com essa cadeia produtiva de fotografia, muitos amigos, enfim. Aí, eu passava o e-mail dizendo, olha, isso e isso, manda imagens, o tema que eu quero desenvolver, se a gente está oferecendo tanto para a sua participação, enfim. e eles me remetiram. Então, eu ia, eu ficava repleto de imagens e eu selecionando aquilo que eu achava que podia apontar o assalto, entendeu? E aí, eu fiz a inocência dos rios com vários artistas, fotografiai, aí a coisa deu certo, eu fiz acolá, que é aquela questão do caboclo, olha, olha e vai acolá, acolá, não sei o quê, onde é que fulano mora? Acolá. Então, essa questão do acolá, nossa, que parece, se alguém, você diz, olha, onde é que fica a casa de fulano? É bem acolá, tu vai andar aqui longe, porque o acolá é longe. E aí, eu queria mostrar essa coisa do acolá, dessa coisa do caminho, das trilhas, nossa, dessa convivência. Então, eu também fiz da mesma maneira curatorial de convidar fotógrafos, de mostrar imagens, de selecionar, e isso veio, assim, um coletivo muito grande de imagens para mim nessas exposições de fotografia. E outras, assim, porque suburbano eu também usei muita fotografia, o Copopó usei muita fotografia. Então, já comecei a trabalhar nessa questão curatorial das fotografias. não só na questão, por exemplo, eu fiz um domingo no parque, que era uma montagem de, não, domingo, não sei, domingo, uma coisa assim, não me engano, que era durante o sírio, aquela fotografia que as pessoas fazem durante o arraial do sírio, a festividade do sírio, enfim, que fica como registro. Então, a criança é fotografada no cavalinho, no balão, no carrossel, enfim, e essa exposição fiz com essa pagaderia do Centro Cultural do Amazônia. Então, eu sempre estou me veredando porque eu acho que a fotografia é muito representativa no nosso estado, é muito, é muito relevante. Os fotógrafos, eu acho que os fotógrafos tem um olhar muito mais além do que a gente espera. Ótimo. Agora, eu sei que você já comentou um pouquinho sobre isso, mas eu queria que você comentasse de maneira mais precisa, porque tem uma coisa que é muito bacana também na sua trajetória, que é esse interesse pela arte paraense, digamos assim, mas muito para além de Belém. Então, claro, você é obviamente um apaixonado por Belém, é muito claro no seu discurso isso, mas é muito bacana ver como você se esforça por trazer muitas vozes e muitos artistas de outras cidades que o estado é bem grande. Eu queria que você comentasse um pouco como que é esse processo de pesquisa, tem alguns momentos, alguns encontros que você rememore que você acha que foram muito importantes para essa, digamos assim, descentralização do que poderia ser a produção de arte no Pará. que bom. Eu posso citar que nesse decorrer da Galeria de Arte do Angama, tinha um projeto da galeria que era um projeto de extensão para algumas cidades do interior do estado, entre elas Santarém, Marabá, Paraupebas, e nesse projeto nós íamos dar oficinas, encontros, bate-papos, e assim, e a partir daí você tinha uma convivência com a produção local, entendeu? Então, você chegava no Marabá, já havia alguns artistas extremamente produzindo, Marconi, Roteiro, Vitória Barros, enfim, e a partir desse intercâmbio você conseguia trazer esses artistas para o circuito de Belém, entendeu? como a exposição de Belém, que é isso que eu gostaria, voltando, Rafael, que acontecesse a nível dos outros estados, de a gente manter esse intercâmbio e trazer mostras coletivas onde a participação de artistas de outros estados da região norte fosse muito mais evidente. Então, nesses projetos que a gente percorria nos interiores, a gente tinha essa convivência que até hoje temos com esses artistas que são, que produzem nessas regiões. Tanto é que agora em Marabá foi inaugurado o Museu Municipal de Marabá, onde eu fui convidado para fazer um momento para colher a aula, então, rever algumas obras de acervo para colocar no museu, compartilhar com o arquiteto Vitor Blanco das salas especiais, enfim, que ele estava montando dos momentos, então, isso já foi uma experiência muito grande, porque eu fui logo depois que em maio fui cometido dessa Covid, passei o mês todo com isso, e logo depois Júnior já estava recuperado, fui tomar esse ar de Marabá e voltar àquela região para fazer esse trabalho no Museu Municipal de Marabá, que foi inaugurado recentemente. voltei a ter esse convívio com Marconi, com Vitória, com Botel, enfim, que, graças a Deus, estão produzidos na região. E aí, a gente mantém sempre esse intercâmbio com os artistas locais. E eu acredito que, se houvesse esse período difícil de pandemia, nós estaríamos agora, dentro dessa gestão da Secretaria de Cultura, também fazendo um trabalho de continuidade desse intercâmbio presencial, porque isso é importante, dar continuidade. A gente está no aguardo que esse período cruel termine e que a gente possa dar continuidade dessa garipagem. É isso. Agora, eu queria que você comentasse um pouco, então, Emmanuel, sobre umas experiências recentes que você teve no espaço Banco da Amazônia, que fez uma série de exposições entre 2015 e 2017, e uma exposição do acervo deles também. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre esses projetos mais recentes que você fez lá. Ah, tá. Eles sempre me convidam para fazer saunas especiais. E eu tenho feito, digamos assim, não só exposições na área da fotografia, eu fiz a exposição do Geraldo Ramos de fotografia, e também fiz várias exposições onde utilizei a temática que era uma exposição realmente do período do Sírio, onde eu utilizava elementos da cultura popular do nosso Sírio de Nazaré. Eu utilizei muitas exposições com os brinquedos de Meriti, com a realidade dos promesseiros, os adereços do Sírio, enfim, e outros elementos que tivessem uma relação com essa poética nossa do Sírio de Nazaré. Então, foram exposições que tinham muito esse marco representativo desse período festivo da nossa festa. Então, isso também eu tinha uma liberdade curatorial de percorrer esses espaços onde eu queria buscar esses elementos, eu fui muito, eu tenho um convívio muito grande com a produção artesanal de Abaitituba, com os artesãos de Abaitituba, eu tenho uma pernete de mais de 40 ou 50 artesãos de Abaitituba, recentemente eu fiz agora para o Porto Futuro uma instalação com montarias ou barcos feitos de militi no Lago Central com brinquedos de militi, que nós chamamos de Porto dos Militi, que foi uma realização do Sistema Integral de Museu, Secretaria de Cultura, Governo do Estado. Então, essa convivência com essa produção muito faz parte da vida do meu metier como curador. Tem outras coisas que a gente está prevendo, tem uma proposta de carnaval para fevereiro que a gente vai estudar ainda, mas, enfim, essa relação com essa produção eu tenho levado para vários espaços, não só o Banco da Amazônia, mas também para outras galerias esse tipo de proposta. Então, assim, já que a gente está falando de certa maneira sobre programação, sobre propostas, sobre projetos que se estendem no tempo, eu queria te fazer uma penúltima pergunta aqui, que acho que é importante fazer também, é pedir para você contar um pouco das suas experiências como gestor aí em Belém do Pará. Então, atualmente, você é o diretor do Museu de Arte Sacra, você anteriormente foi diretor do Memorial, é Memorial Amazônico da Navegação, se não me engano, que é o nome, entre 2002 e 2018. Eu queria que você contasse um pouco, eu sei que você tem uma experiência de gestão bem anterior a isso, mas queria que você comentasse como você se sente também nesse lugar de ser um diretor institucional de um museu, um museu que lida com arte sacra, mas o museu também propôs exposições que, de certa maneira, imagino, dialoguem com esse recorte do museu. Ah, que legal! Porque, na realidade, como eu falei, quando eu ingressei no Estado, foi em 1982, na então Secretaria de Cultura de Esportes e Turismo, eu já entrei com uma função, com um cargo de assessor de planejamento ou assessor técnico, eu acho que era isso, cultural. E, a partir daí, toda a minha trajetória, grande parte da minha trajetória desde 37 anos, 38 agora de profissional do Estado, como arquiteto do Estado, porque essa que está registrada na minha contratação, eu tenho ocupado várias funções administrativas. como, em 1986, foi elaborado o Centro Cultural da Credo Neves, do Centro, a Fundação Cultural do Paraná do Centro, e eu administrei quatro anos, eu fui administração, quase na sua administrativa dos espaços, galeria, teatro, cinema, as praças, enfim, isso tudo fazia com que eu tivesse, apresentasse projetos de manutenção ou de viabilização para esses espaços, de permanência para esses espaços, passando por várias gestões governamentais, eu já passei por isso, e sempre, graças a Deus, sendo aproveitado para alguma atividade desse tipo. Então, por último, eu fui, durante seis anos, diretor do Memorial Amazonas da Navegação, que é no Magal das Graças, onde eu fiz toda a curadoria, quer dizer, participei, participei da equipe curatorial e museológica do museu, percorrendo também essa área essa área ribeirinha atrás de material para o museu, eu instalei os navais, buscando esses elementos, a navegação artesanal, que foi somada depois com os elementos, objetos da arquitetura industrial, da marinha, que é um acidente da marinha do Brasil, e nesses seis anos eu dirigi esse espaço. Depois, no final da década de 2018, eu já ia me aposentar e, no final de dezembro, recebi o convite para continuar e administrar o Museu de Atsaca nessa nova gestão de governo. Então, são experiências que eu venho adquirindo também como gestor e que somam. Então, na realidade, acho que a minha vida é fruto de uma somatória de influências benéficas nessa área e que fazem com que eu realize as coisas com muito prazer. Eu, realmente, a minha trajetória sempre foi prazerosa. Eu sempre gosto das coisas que eu faço, me empenho nas coisas que eu faço buscando bons resultados. Claro, evidentemente, que tem aqueles que são negativos, enfim, a gente não pode fingir disso. Mas aí, eu sempre procurei deixar e oferecer às pessoas com quem eu sou contratado resultados positivos. Entendeu? Fomos frutos dessas experiências que eu passei, tanto a nível público-estatual quanto a nível privado. Por exemplo, ações curatoriales que eu fiz não só o memorial Banco da Amazônia, toda aquela trajetória do banco, desde a época da borracha, o banco da borracha, na Amazônia, enfim, que hoje o memorial está lá na sede do banco. é o centro Mulheres de Barro, lá em Paralpebas, que é a produção cerâmica dessas Mulheres de Barro. Também eu fiz a curadoria desse memorial Mulheres de Barro. Também em Paragominas, que é o memorial verde, também foi a curadoria minha. esse interior é muito presente na minha trajetória. Eu guardo muito isso. Ótimo, ótimo. E como é que você tem pensado a programação do Museu de Arte Sacra? Você quer contar um pouquinho para a gente? Nós começamos em 2019, porque o Museu de Arte Sacra, além da igreja, tem um museu provavelmente dito, com todo o acervo do século XVII e XVIII. Nós começamos a uma atividade curatorial no início de 2019, com disposições de acervo, valorizando o acervo, porque o Sistema Integral de Museu do Governo do Estado tem um acervo muito primoroso, um acervo que veio de outras instâncias, de exposições, da Funarte, da U, um acervo já do Salão Marte Pará, Diário Contemporâneo de Fotografia, onde o Mariano Cloutal é o curador. o acervo é muito divergente também dentro das formatações, tem muita coisa interessante. Então, nós começamos a trabalhar com esse acervo e, no início, agora, o museu teve que fechar suas portas em março no início da pandemia, depois reabriu com novos decretos, com protocolo e tudo, mas a gente sempre está procurando fazer disposições do acervo e manter a garantia de dança dentro da sua, digamos assim, do grau de visitação constante, do sagrado, que é obras relacionadas com essa, com vários segmentos da religião, segmentos que se fundiam, digamos assim, dentro desse imaginário, né? E, e agora, nós temos o encharcado e estamos pensando em uma próxima para talvez junho, julho, alguma coisa assim, para essa época sem muitos a de verão nossa. Se tudo der certo, verão e vacina, né? Vamos torcer para isso. Sim. Agora, Emanuel, queria te fazer uma última pergunta antes de partir para as imagens maravilhosas que você escolheu, é que eu, buscando o seu nome via internet, eu encontrei alguns cursos de curadoria que você já ofereceu. E aí, eu queria te perguntar se você acha, claro, é uma pergunta, é uma brincadeira há muito tempo, que a curadoria é uma coisa que ela pode ser ensinada, né? Como é que você lida com a questão da curadoria nos seus cursos? O que você acha que é essencial para um bom curador ou curadora? Ah, tá. Esses cursos de curadoria, eles surgiram muito pela, assim, pela insistência, pelo pedido de pessoas para que eu pudesse colocar em prática e repassar todo o conhecimento que eu tive durante todo esse tempo, né? Nessa área, né? Aquela cozinha, a gente não leva para baixo para ter a nada, a gente tem que repassar, eu acho, né? E aí eu comecei a... No meu ateliê que a gente, depois que eu vou fazer ter, eu criei um ateliê mais específico que eu divido aqui com o meu filho que é arquiteto, a minha filha que é psicóloga e a gente divide uma casa aqui, uma casa-terra, que nós chamamos de espaço reduzido, o meu ateliê espaço reduzido e eu comecei a dar esses cursos de curadoria por um número reduzido de pessoas por causa do espaço e bons resultados, assim, porque esse curso, não só a questão de como é uma técnica corporatorial, como é que é, como deve ser feita a pesquisa, como deve ser feita a busca, o planejamento, o envolvimento de equipes, né? de assessores, de profissionais, dependendo da qualidade do conteúdo de cada mostra, enfim, isso tudo é repassado, né? E o exercício também do olhar desse artista, né? Ou ele segue a linha curatorial ou ele exercita o próprio olhar do artista como curador, né? Então, isso, eu tenho tido bons resultados e agora, infelizmente, desde o início do ano até agora, a gente não pode mais oferecer essa ação, né? Devido a essa proximidade. bom, mas logo, logo você está aí oferecendo de novo, né? Vou compartilhar aqui as imagens que você trouxe, então, e vamos ver se você vê aí. Está vendo? Primeiro? Essa é uma imagem de um anque de uma série da Luciana Magno orgânicos, onde eu acho fantástico esse compartimento da Luciana a nível corporal com esse corpo todo natural orgânico que a nossa região tem. É uma pesquisa muito séria muito relevante da Luciana com esses elementos orgânicos, enfim, essa chegança da Luciana do que seu corpo participe dessa coisa orgânica e dessa valorização com isso tudo, com o artista. Então, eu gosto muito da trajetória dela e escolhi essa imagem que é do catálogo de uma exposição que ela fez. Ótimo! Temos aqui uma segunda imagem, um pouco pequena aqui. Ah, tá! Isso é da Paula Sampaio, não é? Isso. eu gosto muito desse olhar da Paula, inclusive, já fiz exposições onde a Paula participou, inclusive, a exposição por ele a Paula teve participando e essa imagem assim desse olhar onde a Paula consegue fazer com que as coisas naturais tomem movimento na sua imagem. Então, você vê um tronco, você vê um pássaro, você vê algo amazônico muito grande nessa investigação fotográfica da Paula. Ela é muito terra, muito estrada, muito rio, muita proximidade. E isso da Paula me leva também a comparar aquilo que eu venho trabalhando há muito tempo nessa relação minha com a natureza. Então, eu gosto muito de trabalhar. Ótimo! Temos aqui uma terceira e última imagem. do Luiz Braga, que sou amiga, um grande fotógrafo, claro, que já tem uma projeção nacional, internacional, enfim, mas essa imagem me lembra, eu vou voltar ao início da nossa conversa, me lembra um garotinho na vigia, nas casas, percorrendo, eu como garoto do interior, e essa luz que o Luiz colocou na foto, toda vez que eu vejo essa foto do Luiz, eu... me conforta muito, me conforta e me conduz à minha essência de vida. é isso. Ótimo! Muito bom, Manuel, muito bom, e adorei a escolha também, três artistas que estão pensando e olhando para o Pará e para Belém também já há algum tempo, acho que é uma boa seleção, porque também são artistas de gerações diferentes, então isso é muito bacana. Agora, para terminar... Oi? Não, pode falar. Para terminar, vamos aqui para a nossa pergunta surpresa, então como eu te expliquei, a cada sete curadores que eu entrevisto, eu mudo essa pergunta, você está sendo aqui o curador número 109 que eu entrevisto, um, 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 estamos aí quase no 110, então eu queria te fazer uma pergunta que ela é muito simples, enfim, parte também de uma escolha, de uma suposição, então eu queria te perguntar, entre organizar um seminário onde você pode convidar pessoas, pensar a ordem das pessoas que vai falar, quem você vai convidar, qual o tema do seminário, etc., organizar um livro em que você convida autores e pensa os textos, se é bilingue, se é bilingue, etc., qual das duas experiências te dá mais prazer e por quê? eu acho que o livro é porque eu eu também na minha trajetória eu tive muita influência da literatura, entendeu? então, grandes autores brasileiros e também autores paraíso tiveram presente assim na minha escrivaninha, digamos, na minha na minha trajetória também, então, nas minhas curadorias eu sempre muito usava e uso muito com a permissão, evidentemente, de trechos de poemas enfim, que fazem parte ou que tem uma relação com o conteúdo que eu estou desenvolvendo então, por isso que eu leio muito eu estou buscando atrás disso, eu usei muito nas minhas curadorias esse tipo de coisa tanto é que em 2007 eu 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 fui selecionado com uma bolsa de pesquisa e experimentação artística do Instituto de Arte do Pará e eu fiz escritores de beira de rio esse imaginário amazônico e eu escolhi três escritores paraenses ainda um pouco mais atrás Inglês de Souza depois D'Auxílio Jurandir depois Inglês de Souza nasceu em Óbidos D'Auxílio Jurandir em Porta de Pedra de Marajó e em Santarém então foi um trabalho eu adentrei pela literatura de todos eles onde as minhas formas que foram depois canoas naturais montarias naturais com os escritos e fotografias enfim deles eu essas canoas fui buscar em Santarém em Móbitos em Porta de Pedra e fiquei um tempo vivendo nessas comunidades para poder trazer esses elementos para essa Bolsa de Pesquisa em 2017 então literatura está muito presente assim na tanto é que até mais ou menos nos anos 80 eu tenho uma seleção enorme de poemas feitos por mim que são inéditos estão lá da maneira como foi como foi feita as suas grafias com aquela máquina de datilografar ou a mão eu tenho uma pasta com esses poemas todos era uma pessoa muito estudiosa não queria muito enfim isso sempre me deu prazer então acho que a literatura para mim seria isso seria literatura esse tipo de propósito ótimo muito bem Emanuel queria aqui agradecer muito pela entrevista foi um prazer conhecer mais sua trajetória claro que eu já ouvia ouvido falar do seu trabalho um trabalho de décadas na verdade a gente vai pensar são mais de três décadas fazendo e pensando curadoria então queria só aqui agradecer pela conversa pelo tempo dizer que foi muito bacana ouvir suas histórias também acho que é muito inspirador também e muito raro na verdade sendo bem honesto ver um curador tão interessado na viagem no encontro no desencontro também em lançar luz sobre pessoas que talvez não fosse o seu olhar não participaria de exposição então queria dizer um pouco isso e queria dizer também que é uma coisa que eu sempre falo para todos os curadores gerações anteriores a minha agradecer pelo trabalho e pela perseverança também que é por causa de vocês que tem uma geração mais jovem cada vez mais com a curadoria até sabe-se lá se vai ter emprego para todo mundo porque a gente mais para pouca vaga na verdade nesse país então queria te agradecer imenso você expressar aqui minha admiração e falar que foi um prazer poder conversar e um grande abraço para você Rafael sucesso na sua trajetória e também quero mandar um abraço assim a todos os curadores queridos paraenses e nacionais que também tive convivência então que continuem nessa trajetória que é muito significativa dentro da nossa produção das artes visuais então um abração a todos maravilha para quem assistiu essa entrevista até aqui recebeu uma conversa com o Emmanuel Franco que é curador e que reside em Belém do Pará a gente agradece a sua presença virtual do outro lado seja via vídeo seja via podcast via áudio lembra que esse canal tem dezenas de outras entrevistas com outras curadoras e curadores que pensam e trabalham no campo das artes visuais e suas relações com o Brasil então é isso muito obrigado e até uma próxima